Olá, amores! O vídeo de hoje é mostrando um pouquinho de todos os acontecimentos desses últimos dias aí, antes do Natal, até a nossa ceia. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Antes de vocês assistirem, já peço, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho na opção todas. Coelhinho! Na opção todas, pra vocês não perderem... Mamãe! Mamãe! Neném! Papai! Papai, tu não ensina. Vocês ativando o sininho na opção todas, vocês não vão perder nada do que eu estiver trazendo por aqui no canal. Inscrevam-se, comentem, compartilhem e, ó, não se esqueçam do like, porque ele é muito importante. Assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e aí, assim, divulga mais para outras pessoas conhecerem, tá? Agora, gente, deixa de papo e bora pro vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto